E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Tóquio é a quinta melhor cidade do mundo de acordo com o ranking global das melhores cidades. Apesar dos tempos atuais, nossa amada cidade ficou em quinto lugar no ranking mundial das melhores cidades. Deste ano, pela firma de turismo de marcas Ressonance, Consultence, Tóquio fica atrás de apenas Londres, Nova York, Paris e Moscou, nessa ordem. A capital do Japão caiu um degrau em relação ao quarto lugar do ano passado, mas ficou em primeiro lugar na categoria lugar, que cobre segurança e variedade de bairros diferentes. Em terceiro lugar, em prosperidade, que destaca as estatísticas, rapaz, tá difícil, hein? Incluindo a renda familiar média e emprego por cotação. Não é nenhuma surpresa que Tóquio tenha recebido elogios por sua segurança, já que é relativamente fácil explorar a cidade em todas as horas do dia. Graças à experiência do Japão com terremotos e tufões, a cidade está bem preparada para desastres naturais. O ranking das melhores cidades também apontou Tóquio como o primeiro lugar para compras, e não poderíamos estar mais de acordo. A cidade está repleta de artesãs locais fascinantes e lojas de departamentos chamativas, sem mencionar os novos shopping centers, no caso, o Miyashita Park, o Iti Harajuku e o Shibuya Park, que se tornaram pontos de visita obrigatória. Claro que não podemos esquecer a cena gastronômica de Tóquio. E Tóquio vem seguindo, vem em segundo lugar no ranking de restaurantes. Olha que bacana. Contanto, com mais de 100 mil restaurantes. Caraca, é muita coisa. Tóquio é o lar dos restaurantes, com mais estrelas Michelin do mundo. Tem um guia Michelin dos pratos e dos restaurantes, que tem os restaurantes show de bola, está no guia Michelin. Quem quiser dar uma olhada, só dá uma procurada lá. Mas também possui isacaiá e lojas de esquina, que atendem clientes a gerações. É o chamado copo sujo, os botecos copo sujo. Depatica, food house e pratos nascidos e criados em Tóquio, também são um destaque, bem como os novos destinos em foco em alimentos, como o Toranomon, Yokocho, Chaos Kitchen e o bairro emergente de Kabutocho. Então é isso aí. Então vocês estão vendo que Tóquio tem bastante lugar e Tóquio ganhou o prêmio. Olha que bacana. Nosso Japãozão está aí, sempre na lista. Claro que todos contribuem para isso, a população contribui para isso. E vamos continuar fazendo a nossa parte, já que o Japão está dando a oportunidade de nós virmos, trabalhar e ficar aqui no Japão. Por que? O Japão é o simples mal. Eu sei que muita gente vai me xingar, tá? Mas eu sei que o Japão, ele pode simplesmente da noite para o dia falar assim, olha, não quero mais estrangeiro. Vamos falar assim, tal nacionalidade fora. O Japão pode fazer isso. É a terra deles. Então a gente tem que ser grato. O Japão está dando oportunidade? Sim, está. Então nós temos que ser gratos a isso, ao Japão. E fazer a nossa parte no solo japonês. Não fazer igual muitas pessoas fazem, que vêm para o Japão para trabalhar e começam, meu, a achar que aqui é a terra do oba-oba e sair sacaneando. Eu não estou falando só de brasileiros não, tá? Estou falando das outras nacionalidades também. Então nós temos que ser, sim, que sermos gratos à oportunidade que o Japão está nos dando de ficar aqui, né? Muitas pessoas queriam ter essa oportunidade que muitos de vocês que assistem o vídeo e estão aqui no Japão têm e não dão valor, tá? Então, desculpe pelas palavras, mas é aquela velha história, é cuspir no prato que comeu. Eu falo isso porque existem muitas pessoas que falam mal no Japão estando no Japão, tá? Eu acho isso uma cretinice danada. Você vir para o lugar para trabalhar e ainda falar mal do local. Então por que que, meu, não rala o peito, como é que se diz? Não vai embora. Se aquele local não é bom para você, para que você vai ficar naquele local? Sendo, ficando infeliz. Vá para um local que fique feliz, né? Mas é aquela velha história, o emprego que você reclama seria o sonho de outra pessoa desempregada. Da mesma forma que, como você está aqui no Japão, no caso, eu estou aqui no Japão, nós temos que ser gratos por isso, porque muitas pessoas sonhariam em estar no nosso lugar aqui agora. Então nós temos que ser, sim, gratos ao Japão e não cuspir no prato que comeu. Esse é meu pensamento, tá? Eu sei que muitas pessoas vão me xingar por causa disso. Ah, você é baba-ovo de japonês. Não. A gente saber agradecer e ser grato às oportunidades é diferente do que puxar saco. Mas tem pessoas que não aceitam esse tipo de coisa. Então, vai fazer o quê? Como dizem em japonês, shoganai. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Um abraço, tá? Obrigado.